Estou melhor? Ao vivo. Ao vivo. Leandro, meu irmão, a gente vive tempos muito difíceis de intolerância, seja nas ruas, nas redes sociais principalmente, é uma maluquice aquilo, ou em casa às vezes, né? Então tem manifestações de ódio, essas coisas, isso são novidades na nossa época ou sempre existiram? Na verdade o ódio, Rony, ele é muito antigo, se você pensar na nossa construção sobre a origem da família através da Bíblia, que é um livro definidor da cultura, por exemplo, Caim matou Abel. O primeiro homicídio da história ocorre na primeira família da história. Ao longo de todo o Antigo do Novo Testamento, há muitas cenas de violência, cenas de agressão, mostrando que o ódio é histórico, é tradicional, a repressão de Roma, a revolta de Espartaco, a repressão dos nobres franceses, a Jaquerie, a revolta dos servos, é sempre muito forte. O que mudou agora é que, em primeiro lugar, nós temos armas para matar em maior quantidade, por isso que os grandes genocídios são do século XX. Segundo lugar, graças à internet, eu posso ter acesso a uma escala muito maior de propagação do ódio. A internet não criou nada, mas foi o trilho dentro do qual o ódio pôde prosseguir. Você sabe, Leandro, até cada vez mais comum na internet, o que você está falando de internet, a incitação ao ódio, principalmente em relação às minorias, né? Brigas por causa de política, ninguém respeita a opinião do outro. As redes sociais, na minha visão, contribuem muito para o aumento dessas manifestações de ódio. Não sei se é essa a sua visão. Porque, em primeiro lugar, como é analisado por muita gente, Rony, quando eu posto na internet, eu retiro o meu eu objetivo, eu retiro a responsabilidade. Quando eu agrido alguém ao vivo, eu corro riscos. Quando eu agrido na internet, eu posso ser apenas um avatar, posso ser apenas um apelido. Eu posso lagre de quem eu quiser e assino, ao invés de Leandro Karnal, Tigrão 63. Pronto. Eu estou livre, eu estou isento, eu posso bloquear, eu posso controlar. E aí, há que se perguntar, eu não tenho uma resposta, talvez um bom psicanalista tenha. Quase sempre em que alguém está discutindo com alguém, vomitando insultos, não está discutindo aquele tema. Não está discutindo o ponto da questão. Está trazendo à tona muitas coisas, que podem ser de insatisfação sexual, agressividade diante da sua própria vida ou intolerância com a sua própria existência. Quase nunca, quando alguém discute, está discutindo aquele tema. Resta saber o que as pessoas discutem, quando discutem política, futebol ou quaisquer outros gostos. Leandro, eu li inicialmente dois livros seus e quero ler esse terceiro, O Inferno Somos Nós, que você escreveu com a Monja Coen, que esteve ontem aqui. Querida, eu sei que você gosta muito dela também. O que você quis dizer, o que vocês quiseram dizer com esse título? Nós tiramos de uma famosa peça de Jean Paul Sartre, que é Entre Quatro Paredes, a ideia de que o inferno são os outros. Essa ideia, ela é naturalmente interessante na peça existencialista. Porém, a partir de um pressuposto, inclusive budista, o inferno só é o outro se você permitir. Então, o inferno somos nós. Como lembra a Monja, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. É como eu interpreto, é como eu aceito, é como eu entro em um jogo, ingresso em uma gramática do outro para poder odiar. Ou como eu digo, sempre veneno só funciona se você beber. Eu preciso entrar no jogo do outro, ao contrário de outras manifestações. E eu me lembro uma vez, eu estava conversando contigo, lá na casa de um amigo comum nosso, do Marcelo Cunha, lá em Dayatuba, e eu estava muito assustado com o Trump. E eu cheguei para você e falei, Leandro, isso aqui é uma coisa de rednecks. Você disse, não é redneck, não. E começou a me dizer um monte de coisas que estavam ligadas à eleição dele e que não tinham nada a ver com os rednecks, com os caipiras de Arkansas, não era isso, né? Então, e essas manifestações cada vez mais violentas, além disso, que, claro que o Trump está representando essas pessoas, mas essa coisa de matar por causa de jogo de futebol, isso não entra na minha cabeça, na política. O que é isso que nós estamos vivendo, Leandro? Eu lembro dessa conversa e ela foi muito interessante. São duas coisas. Primeiro, tudo seria fácil, Rony, tudo seria maravilhoso, se todo assassino, se todo serial killer, se todo ditador fosse apenas um psicopata. Nós sabemos, inclusive, pelo livro da Anna Arendt, sobre o julgamento de Eichmann em Jerusalém, que o mal é muito mais banal do que nós supomos. A maioria dos nazistas, há loucos no nazismo, a maioria dos nazistas é de gente trabalhadora, pontual, religiosa e bom pai e boa mãe de família. Isso é a maioria. Então, infelizmente, o ódio vem de uma expressão que está em livros, como, por exemplo, o Senhor das Moscas, que narra a chegada de um grupo de educadíssimos estudantes ingleses, que, sem autoridade, perdem completamente a noção das coisas. Então, a eleição de Trump não é a expressão de um caipira do interior dos Estados Unidos, até porque os americanos têm a menor proporção de grupos agrícolas em relação ao total da sociedade, já que a agricultura americana é muito eficaz, ao contrário, por exemplo, da Índia, que uma grande parte da mão de obra está no setor primário, nos Estados Unidos é uma pequeníssima parte. Tem muita gente Wall Street, tem muito intelectual universitário, tem muita classe média que está assustada com a imigração, com a violência, com os debates sobre gênero e encontrou em Trump uma salvaguarda para isso. A segunda questão que você levanta, que é fundamental, é aquilo que a gente já disse há alguns anos, no trágico episódio do Índio Galdino queimado em um ponto de ônibus em Brasília. Um playboy não mata um indígena queimado. Três ou quatro reunidos matam, porque eles perdem a identidade da responsabilidade. Uma pessoa jamais bate em outra pessoa com ferro na rua, mas uma torcida organizada não é uma pessoa que está batendo. Quando eu diluo a responsabilidade, quando eu deixo de ser um indivíduo responsável, histórico, eu passo a ser um grupo, aí eu explico o comício nazista, eu explico a torcida organizada, que incitadas por uma liderança ou não, partem para a ignorância. Porque aí é uma forma de eu exercer poder sem me responsabilizar. Existe, olha isso aí, existe até uma filosofia contemporânea, e você como filósofo já deve saber disso, que se chama síndrome da matilha. Quer dizer, as pessoas juntas partem para os mais absurdos. Olha, olha que coisa medonha. E as pessoas, por que, gente, se o esporte, na verdade, devia ter uma função diametralmente oposta a isso aí? Uma coisa de congregação e tudo. Agora, existe também uma outra coisa que, às vezes, eu fico me questionando, por que a mídia só veicula notícias, não diria só, mas por que veicula mais notícias ruins do que boas? Em primeiro lugar, nós temos um cuidado com o que é ruim, porque isso pode nos atingir. Vamos tomar a recente tragédia em São Paulo, o desabamento, incêndio e desabamento de um prédio no centro. Se você tem dois jornais na banca, e um diz, prédio desaba matando pessoas no centro, e tem o outro do lado, mãe amamenta o filho e fica muito amorosa com a criança, o que é que você compra como manchete? Você compraria manchete, por exemplo, carro explode na marginal, ou compraria manchete as quaresmeiras estão em flor, agora na Serra da Mantiqueira? Você compra aquilo que marca a tragédia, porque a tragédia tem um apelo, inclusive, cerebral e tribal, muito mais forte. É o sentido de melpomene, a musa da tragédia, que é sempre muito forte. A dor é mais marcante. Um elogio que eu lhe faça, você agradece, mas um soco que eu lhe dei, vai passar muito tempo para você poder esquecer. Nós gostamos da tragédia, gostamos da dor. Diz Schopenhauer, num trecho de um livro chamado Parelgue e Paralipomena, que a única alegria da ovelha... Tem paixão por Schopenhauer. É, é muito. A única alegria da ovelha é quando o lobo come do lado. Ou seja, não fui eu dessa vez. Desabou o prédio, mas não era o meu. Então, por isso que falamos muito de tragédias. Por isso que fazemos o carro ir mais devagar na rodovia quando vemos um acidente. Felizmente, não fui eu. E eu olho com aquele interesse mórbido, com que o público do Coliseu também olhava. Alegria, excitação e morbidez. Meu Deus, isso faz parte do gênero humano. Olha, inveja, por exemplo, é notada em crianças. Como, por exemplo, já foi indicada, inclusive, por Santo Agostinho, que percebe em determinado momento que uma criança de dois anos observa o irmão recém-nascido sendo amamentado e ele diz que olhou a visão de inveja no olho daquela criança. E não estamos falando de um senador da República, estamos falando de um bebê recém-nascido. Ou seja, estamos falando de um ser a rigor, perfeitamente bom, uma folha de papel em branco. Então, essa é uma visão que a gente chama de roubesiano, uma visão que aposta num caráter destrutivo da sociedade. E ele existe. Você acredita que essas manchetes podem, de fato, contribuir para a cultura da violência ou não? É muito difícil dizer, porque a violência existia quando não havia nem jornais impressos. O caso que eu citei da Jaquerie, ou a rebelião de Watt Tyler, ou outras rebeliões muito violentas, a Vendéia na Revolução Francesa, não havia nem jornal, nem internet. E matamos dezenas e centenas de milhares de pessoas. Então, não é ele que cria. Mas o ódio faz você habitar uma bolha, a gente chama isso de bolha epistêmica, lhe dá eco, sua opinião, encontra outra pessoa e confirma o viés de confirmação aquilo que você acredita. Então, se eu acredito que fulano de tal é culpado, todos que estão no meu grupo concordam com isso. Se todas as pessoas que eu vejo concordam com isso, eu tenho que estar certo. Aí eu ganhei o eco da minha opinião e eu passo a estar completamente certo. E essa história que nós estamos vivendo agora, na minha visão, de uma exacerbação muito grande da vaidade, do narcisismo, por quê? Você sabe que existem duas interpretações e eu não sei optar, até porque minha área não é exatamente a psicanálise, apesar de eu ser um leitor apaixonado de psicanálise e faço terapia há muitos anos. Em primeiro lugar, aqueles que dizem que estamos com o eu aflorando, que o narciso, a vaidade, o orgulho, a jactância está no seu grau maior da história. E outros que interpretam o contrário. Nunca fui tão inseguro, nunca fui tão pouco consciente de que eu seja alguém importante. E é por isso que eu publico a foto, como eu publiquei agora com você, para se as pessoas derem likes, aumenta a minha importância. Ou seja, eu não posso dizer com certeza se eu sou bom ou não, mas se eu estiver ao lado de alguém famoso como você, se eu estiver ao lado de alguém importante, eu vou agregar valor e as pessoas vão me dizer legal, você está bem. Então elas vão reforçar. Talvez seja um déficit do narcisismo, que eu procure tanto que as pessoas gostem de mim e deem tanto essa base para eu poder pensar. Talvez isso explique aquilo que você vive, eu em menor grau, que é foto uma atrás da outra, desde que se acorda, até que se deite, no aeroporto, no avião, no banheiro, inclusive. Já fiz a conta, são 250 por dia, no mínimo, todo santo dia. Mas se você andar na rua, né? É. Se você andar na rua, se você andar em casa, um pouquinho menos. É menos, é menos. Eu sempre tenho aquele pedido, minha avó, minha tia, mas isso faz parte da minha atividade profissional. Agora, você, como esse famoso e tão prestigiado, e tão incensado, pensador, filósofo contemporâneo que você é, isso é uma outra coisa. Você deve, inclusive, fazer as fotos, aparecer do lado de pessoas conhecidas. Mas é aquela história da fama por 15 minutos, é isso que eu me refiro, sem nenhuma densidade, sem nenhum conteúdo, seja ele qual for. Isso é uma coisa, de certa forma, indigna. Eu fico mal com essa história. As pessoas não têm nada a oferecer, a não ser essa bobagem do narcisismo, sei lá, do ego exacerbado, tem que aparecer, tem que ser famoso a qualquer custo. Eu, quando estou no dia a dia normal, tranquilo, eu tiro foto feliz, gosto de encontrar pessoas. Claro. É muito bom. Agora, quando eu estou mais atacado de racionalismo, então, eu pergunto à pessoa, por que ela quer a foto? Para causar esse espanto, esse distanciamento, que marca o pensamento crítico e racional. E a pessoa me diz, professor, eu gosto muito das suas ideias, então, compre os livros, leia. As minhas ideias estão lá. Mas o senhor é famoso, aí eu sou mais azedo ainda. Tudo bem? Eu... 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 Obrigado.